Olha o aviãozinho, abre a boca, tá gostoso, cuscuz com queijo Hum hum, eu não quero pai Você não quer, tem que comer minha filha, pra ficar forte e crescer rápido, você não quer comer Amor, Sarah não quer comer não, ela não quer que eu faça Ela não quer, jogue fora Cadê Sarah? Você não mandou jogar fora Eu mandei jogar fora, foi a comida, não foi Sarah não Ganha Sarah, ganha, 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 ganha Tudo bom? Tudo bom Qual é o nome dela? Seu nome é? É Sarah Sarah E a Sarah tem quantos anos? Quantos anos você tem? Enove, papai Nove anos Qual é a altura de Sarah, papai? A altura de Sarah Ela tá batendo aqui, tá bem alta já, né? E qual o peso dela, você sabe? Deixa eu ver Doutora, ela tá bem pesada, né? Tá pesada, né? E Sarah, tem alguma alergia? Tem alergia, Sarah Ginite alérgica Ginite alérgica, doutora Pronto E qual o motivo de ter vindo se consultar hoje? Deixa eu ligar aqui pra mãe dela Certo, pode ligar Eu nem lembro mais Oi amor A doutora quer saber aqui O que é que a Sarah tem? Tá bom Virose Ah, virose Tá bom Então vamos examinar a Sarah Pode vir pra cá, Sarah E aí Bom A